RaМar Rodrigo, está tão chato essa aula, não está? Sim, mas está na hora seguinte Oba! Hora do Recreio! Ei, cara, tem um post-masco, estou clicando nele O professor! A escola está sendo atacada por dinossauros Temos que sair, Rodrigo! Ahhhhhhhhhh Será que vamos conseguir? Já sei que eu curti um pouquinho Esse aqui é o escape da escola Escola, escala do dinossauro, da escola do dinossauro. Pai, a limpeza, pai. Pegaram para não escorregar. Pai, você acha que agora é hora de limpar? Olha o dinossauro! Onde? Aqui na frente. Ai, meu Deus, estamos que virar para cá. Desce a escada. Vamos descer a escada. Tem como cortar caminho? Não tem. Não. Nossa, está destruindo tudo a escola. Olha aquele buço. Meu Deus, olha isso. Que catástrofe. Ai, por aqui, por aqui, Rodrigo. Nossa, está tudo demolido. A gente já pegou até agora alguns checkpoints. Não, nem eu. Não faço ideia. Vamos subir esse cano. Mas aí que é corrida. Vamos subir esse cano aqui. Vai, é corrida. Corrida, é. O dinossauro. Temos que subir pelo cano. Ai, morri. Não é difícil essa parte do cano, hein? Não é fácil, não. Eu estou ouvindo a galera morrer. Eu também. Então deve ser muito difícil. Ai, checkpoints. Não morri. Não? Eu falei que morri. Eu falei que não morri. Não. Olha, Rodrigo, estamos juntos. Tá, mas eu estou morrendo porque eu estou na sua frente. Eu morri de novo. Olha. Ué, eu não encontrei nada agora. Vou cober meu pezinho. Vou cober meu pe. Não. Eu estou na frente. Tá, e agora? Vamos ter que ir. Tchau, tchau. Olha o que é, Rodrigo. Com certeza que é aqui. E você? Não é. Achei. Não é? Eu estava aí. Mas você veio por aqui, olha. Ó, pai, você veio por aqui e você caiu. É. Você não passa aí, tá vendo? Não acredito. Eu não peguei checkpoints. Eu tenho que fazer tudo de novo. Jogo injusto. Eu vou reiniciar aqui, gente. Para não ter o que fazer de novo. Jogo injusto. Tomara que o pai morra. Eu não vi. Ai, ai. Você viu que eu passei de perto aqui? Ah, era aqui. Opa, era aqui. Na escada? Sim, já que eu vim aqui. Agora eu estou enroscado nessa fase. Vai vendo. Ah, não. Eu tenho que ir com a banheira. Sabe o que acontece? Tem uma galera aqui, cara. Eu tenho que ir aqui. Tem duas menininhas aqui que estão atrapalhando pra caramba, ó. Eu não consigo passar por causa delas. Não, não. Gente. Eu não sei pra onde tem que ir. Eu acho que eu tenho que subir a escada. Eu tenho que subir a escada. Era na escada, pai, ó. Tem mais dois dinossauros quando você sobe a escada. Tem mais um aqui. E daí... Ai, meu Deus do céu. Checkpoint. Tá. Eu tenho que vir aonde, Rodrigo? Agora você... Não, não é aí, pai. Senão vai acontecer a mesma coisa. Vai aí. Sobe a escada. Ah, sobe aqui a escada. E daí você vai ver uma porta de uma parede rosa. E daí você entra e me alcança e pega o checkpoint. Pai! Meu Deus. Ah, sobe. Ah, vira aqui. Peguei o checkpoint. E não vou te contar pra onde tem que ir agora, tá? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você onde é? Pai. O quê? Ventilador. Assoprou eu pra outro lado. Olha lá. Eu não posso cair no ferrugem. Ah. E como a gente vai passar ali? Pai! Olha o meu respawner. Pai, louco. Por que você respawnou aí? É todo pai. Bancos, cuidado. Bancos, cuidado. Ah, não. Não é possível, Rodrigo. Essa fase aqui é impossível. Oh! Eu não fui empurrada pelo ventilador. Passei pelo seguro. Ah, você tá brincando. Pai, você tem que fazer sabe o quê? Ir pulando. Não. Você tem que ficar assim, olha. Vamos lá. Eita, o que é isso? É chave. Cara, tem hora que eu acho que não tá dando check-point porque não faz barulho o check-point. Não, é porque tem check-point que é assim mesmo, pai. É. Não seria bom se ele usasse o barulho, né? Eita! Cara, olha só. Frango. Tem jacaré. Tracodelo. Tracodelo. Ou jacaré, sei lá. Tem um patinho de borracha aqui. Ah! Ah, eu morri no mesmo lugar que você. Ainda bem que eu morri primeiro, porque agora eu respawno primeiro. Eu morri primeiro, eu respawnei primeiro. Estou ganhando do pai. Eu vou te passar. Olha que eu perdi bastante tempo no outro lá, hein? Eu perdi bastante tempo lá no outro, na outra fase. Ah, antes daquela que... Da ventilação. O outro ventilador aqui. Olha aqui que eu não tava conseguindo ir, olha. Ah, é. Ele, o ventilador me empurrou. E você só leva dano, você não morre. Você só leva dano. Quando eu continuo do pai. Ah, achei que dava pra não botar aqui. Aê, escala aqui. Tubulação. Eita, e daqui é o ovo daquele bichinho lá do Vioche, gente? Do Mário, que você pega ele. Que você consegue subir nele e ele faz um... É, balanço. Olha isso. Olha, que legal. Sai de pé. É o laboratório aqui. Não, não. É o laboratório. E agora? A gente foi pro lado errado, pai. Tá brincando. É por aqui. Eu quase que fui por ali. Eu falei, ah, acho que não. Acho que não é por ali. O Rodrigo que manja desse negócio, ele não vai fazer o caminho errado. Ó, pai, aqui, ó. Olha. É aqui. Eu morri. É aqui, pai. Calma aí que eu morri. Dificinho esse, né, Rodrigo? Eita, mas é longo, olha. Dificinho, cara. Eita, tem umas bolas aqui que elas estão com fogo e não podem botar nelas, né? Aonde tem que ir, Rodrigo? Aqui? É. Vai, e como que pula? Tem que ir pulando aí, pai. Oxe, não é possível. Eu morri. Vai, eu tô para uma piscina da escola. Você tá para lá de fora da escola, já? Sim, eu vou ganhar essa corrida. Ah... Pai, eu acredito que eu tenho que fazer isso. Pai, eu tenho que fazer isso. Não tem que subir em cima do ovo. Olha lá, eu tô dentro do ovo. E agora? Agora, você fica com o olho, pai. Você que não queria... Eu vou chorar, Rodrigo. Quer que eu te ajude? Eu morri de novo, senão. Não precisa. Eu tô se vindo. Não vou me virar. Eu vou me virar. Fica frio aí. Consegui. Conseguiu? Agora você vai sair do lado. Agora eu vou lá. Desse lado, depois você sai desse lugar. Pai, é só ir naquela porta. Daí você sai desse lugar e vai para o lado de fora. Então, eu tenho que pular no trampolinho aqui? O que eu tenho que fazer? Ah, é aqui. Olha, deixa eu pegar o checkpoint aqui. Daí você tem que olhar para trás. Daí você tem que olhar para trás. O que você está olhando na minha tela aí? Estou vendo como é a parte que você está. Ai, gente. O que é? O duro aqui. Eita, mano. Eita, eu pulei muito alto, mano. Eu pulei muito alto, gente. Agora está tudo de moleza e sai. É, isso você tem que fazer agora. Está descendo aí. Ah, que legal. Agora eu pulo na cabeça do dinossauro. Enquanto ele pode estar me dando. Daí eu agora vou na calva dele. E dá um pulinho. Estou na pedra. Agora eu não vou sair das pedras ali no gramado. Na super 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 super. Aqui, ó. Vai no trampo da árvore. Isso. Eu pulo. Agora entrou um carinho aqui que está atrapalhando pra caramba aqui. Saiu o carinho. Nossa, cara. Vai ali que eu tenho aqui. Eu acho. Será? Eu só acho. Aí ele deu seu fim, né? Deve ser, né? Porque eu vou estar... Olha lá a escola. Cadê a escola, gente? Ali. Ali. Ali é a escola. Ali é o dinossauro gigante vermelho. E ali é o lado de fora onde o pai está lá em busca do perigo, meu amigo. Gente! O que que eu faço agora? Uau. O que que eu faço? Ixi. Ah, você tem que subir ali em cima, ó. Pula na árvore. Mas não tem como. Não é. Cara, esse jogo é muito difícil. Não tem muita informação. Cara, eu não sei como você passou essa fase. Quer ajuda? Não. Tô olhando aí, hein? Você pulou em qual nuvem? A que tá em cima ou do lado? Ah! Tu lembra? Eu... Ah, você pulou... Eu parei... Eu parei... Nessa daí, ó. Nessa que tem o dinossauro? Ou nessa aqui? Nessa que não tem nada. Nessa que não tem nada. Porque ela é mais perto. Você tem que apertar espaço junto pra acertar um pulão gigante. Daí você vai na mira dela e daí você consegue. Aprenda aqui. Você não consegue pular na pedra? Na pedra? Aê! Foi! É na pedra. Eita! Moça, moça, moça pra ti. Não toque nos ovos, tá falando. Então o que eu vou fazer? Eu toquei nos ovos. Não aconteceu nada. Eu toquei nos ovos e... E o bicho me levou até aqui. E eu caio super legal na maneira. Tem um rinoceronte. Um mini rinoceronte. Eu toquei nos ovos, pai. Pra mim, você tá? Eu não sei. Você aceita eu não parar aqui, ó. Morri. Pai. A gente, não me dá que é labirinto. Não. Não labirinto não, né, gente? Toma, eu tenho que não ser labirinto. É labirinto. Ai, gente, eu odeio labirinto. Labirinto é a pior coisa do meu bloco. Gente, esse é o scape mais difícil quando eu tô aqui na minha vida. Brincadeira, é o Troll Wobby. Gente, imagine o Troll Wobby. Ah, se vocês querem Troll Wobby parte 2, comenta, né? Se os comentários tivessem... Tiveram no YouTube. É, tem que fazer assim. Cara, não terminou ainda. Não? Tem labirinto, né? Eu acho que eu achei. Eu acho que eu tô achando. Ele tem teto, esse? Hã? Tem teto? Tem, dessa vez, o criador do bloco. O criador de cima aqui. Eu perguntei. Ai, achei! Nossa! Que espécie de rinossauro é esse? Eu só conheço rinosseronte e tirébis. Rinosseronte? Rinosseronte não é dinossauro, Rodrigo? Não? Não. É, é triceratope, triceratope. Isso. É bom. Triceratope, gente. Não, gente. Sou meio consciente. Não é rinosseronte, é triceratope. Eu ganho T-Rex, triceratope. E essas espécies aí. Muitas espécies de dinossauro. Dinossauro morreu quando, Pai, que caiu o meteoro? De milhões de anos. Até aí. Mas como que o meteoro caiu, será? Eu quero ver o final! Aleluia! 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 Agora que eu consegui desencantar, Rodrigo. É esse da madeira? Quer que eu te ajude? Não precisa. Eu tô agora já... Então você vai perder. Eu já perdi, né? Você já terminou e agora... Não, não terminei. Eu ainda não estou chegando. E agora que eu tô aqui, nesse dinossaurão aqui, da árvore que você pulou na pedra... Eu não posso ir na água, né? Tá tendo uma cachorra aqui de água. Agora é só esperar o Pai terminar aqui, né? Eu já cheguei no final, Pai. Então foi isso, galera. Ou você quer chegar no final também? Não, não consegui. E o Pai morreu por dinossauros, né? Vou morrer por dinossauros, né? Porque é um labirinto aqui, mega complicado, já me perdi total. Quando ele for... Moço, sai da frente! Vem aqui! Tá falando. Vem aqui! Não ganhamos, né? Parece que o Pai perdeu a corrida e eu quero um chocolate da laca pra mim. Foi. Tchau. Tchau. Fui.